Deixe o seu like e compartilhe no final Mas não se preocupe amigo, chegou a solução Canal do Doutor Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco, estou aqui pra lhe indicar O Doutor Volante, o melhor pra te ajudar Mas não tenha medo amigo, da sua direção Doutor Volante é a solução Escute amigo Se inscreva no canal Deixe o seu like e compartilhe no final Mas não se preocupe amigo, chegou a solução Canal do Doutor Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala maluco, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo aí com clareza Né, essa segunda-feira Essa segunda-feira, ó Botei até o nome da live errado Essa quarta-feira abençoada Esse friozinho gostoso Todo mundo mais elegante Eu mesmo botei aqui um casaco Com aquele cheiro de guardado Que tava lá no armário, maluco Porra, que isso? Pô maluco, vamos lá, vamos lá Vamos trocar uma ideia aqui Vamos bater um papo sobre Vamos bater um papo sobre autoescola Sobre habilitação, né? Vamos bater um papo sobre Como é que tá o mandamento do Detran Como é que tá essas coisas? Eu preciso de pergunta, pô Eu preciso de saber aqui Deixa eu fazer a transição Tirar isso aqui que aí fica mais fácil Preciso saber o que tá passando na cabeça de vocês Né? Qual é a dúvida de vocês Ou até alguns alunos Eu tive, dei aula Duas, quatro, dois Na verdade, dois tempos, né? Perdão Duas aulas Cada aula de dois tempos Então hoje foram quatro tempos de aula Aula extra E esclareci algumas dúvidas Vou falar aqui sobre essas aulas, inclusive É um tema bem interessante até, né? Ah, mas antes Vamos botar aqui Pra não cair no esquecimento Vamos soltar Aquela musiquinha da live bonita Que eu curto demais Agora sim, pô Começou a live Aí, que belezura Tá vendo? Isso aí Agora sim tem a cara do canal Tem nosso ritmo Beleza, moleque Nosso bom e velho rock'n'roll Muito legal, né? Muito legal Eu tô botando rock'n'roll Mais especificamente rock'n'roll Porque foi o dia do rock agora Passou Então eu tô mantendo aí um pouquinho Fala, Luana Tudo bem, Luana? Muito obrigado pela presença Lulu A Adriana Link Também mandando um alô, cara Muito obrigado Nicole Floriano Um grande beijo pra você, Nicole Valeu, tamo junto Nelson Duarte O rei do nosso quiz Rapá Eu nem vi como é que tá aquilo Vou entrar no meu site daqui a pouco Tem dois dias que eu não entro no meu site Uma correria danada com o negócio de aula E ajeitando aí o negócio das camisas Das canecas Tô ajeitando isso tudo pra vocês Pra gente, né? Tô ajeitando isso tudo pra gente Estive na casa do amigo lá Que tá responsável por isso Eu havia falado na outra live Que o pai da esposa Desse rapaz havia falecido Então tava respeitando aí o momento de luto Agora Vamos começar a botar o negócio pra andar de novo Tá bom? Nelson Duarte, muito obrigado Então, Ivone A menina que recusou meu convite Ivone Que que é isso? Semana que vem tamo junto, hein? Ivone, vou comprar Mais uma peça de picanha Pra gente comer na terça-feira, hein? Quero só ver se tu vai furar, hein? Fernandinha Tudo bom, lindona? Muito obrigado Fernandinha pela presença Fernandinha também foi minha aluna Na parte prática Seja sempre bem-vinda, Fernandinha Grande beijo pra ti Fernandinha, depois a gente pode ver Pra gravar um vídeo, hein? Vamos ver, vamos ver Vem, vem, Natália Vem, Guilherme Eu falo contigo, tá bom? Se eu chamar Ivone Ivone não vem mesmo? Pô Ivone é terrível Escorrega pra caramba E Denis Souza Muito obrigado Rosana Jesus também Juliana Pereira Boa noite Guilherme Souza Costa O rei da figurinha Fala aí, moleque Um beijo pra você, Valéria Mandou lá da sala Quelinha Aquela chave bonitinha lá Boa noite, Julio Boa noite, Valéria Boa noite, Quelinha Te esperamos também Tá bom, lindona? Terça-feira a gente vai trocar uma ideia aqui Fazer aquela resenha da nossa live de terça-feira Vamos almoçar junto E Luana Pereira Daqui a pouco eu vou explicar pra quem tá chegando agora Como é que funciona esse negócio de almoço aí Eu vou explicar melhor Segura aí E Elios Nada de Jesus Um grande beijo Um abraço Priscila Helena também Muito obrigado Fabiana Guedes Alexandre Gameplay Tamo junto, moleque Gameplay só pode ser sanguimão, cara E eu que tenho computador game no jogo Caraca, tá o brata bravo Não tem tempo Nelson Duarte mandando alô Edson, instrutor Fala, meu jovem Tudo bem? Edson, instrutor aí Meu parceiríssimo de profissão Sofredor igual a mim, cara Pô, Edson Tá osso Edson, não trabalha hoje no Rio de Janeiro? Eu já te perguntei isso antes Fala comigo aí É no Rio de Janeiro que você é instrutor? Não sei Ih, Jéssica Jéssica Troca esse nome Bota outro nome mais fácil, menina Alcustacóge Ah Eu tava lendo Alcustacóge Eu tava lendo aqui Eu falei, pô, tem que falar o nome dessa garota direito na live, maluco O que é isso? Olha lá Alcustacóge Agora eu tô falando certo Se a pronúncia tá certa, eu não sei Mas tô lendo certo Tá bom? Jéssica Beijo, lindona Obrigado aí Ih, Cauã Vitor Santiago Muito boa noite, lindão Tamo junto também Natália Brandão Olha ela aí, lindona Boa noite, maluco Valéria e Zeca Tem vaga no grupo do Ates Pra quem quiser entrar pra mim É Dê-me uma liberada lá no WhatsApp, né? Muito obrigado Dona Nath Você e Calinha me deram a força lá Obrigado por ter limpado lá um pouquinho Tinha muita gente que não tava participando ativamente Acabamos Acabei pedindo pra que elas tirassem Essas pessoas Pra que ocupassem outras pessoas Ocupassem o espaço Uma vez que eles não estavam usando, entendeu? Natália Se preparem Já vai aquecendo o pé esquerdo aí, hein? Olha lá Boa noite a todos Do Edson, muito obrigado Olha aqui de novo Jéssica, muito obrigado Eita, lelê Pulou um monte aqui Calma aí Vamos aí, maluco Luiz Carlos Mandando boa noite Muito obrigado Valeu Sonhando em ter a minha CNH Jéssica, eu tenho certeza Que você vai conseguir, lindona Tenho certeza absoluta Absoluta Eu vou trocar uma ideia Minha mãe tá me ligando, hein? Porra Sinal que ela não tá vendo a live, hein? Najula, liga pra tua avó aí Manda ela ver a live Liga pra tua avó Pra tua avó acima aí Manda ela ver a live Delane Tavares Mandando olô Cleide Crispim Também, muito obrigado Jéssica Uhul, valeu, lindona Olga Souza Teixeira Júlio, estou dirigindo Obrigado, meu amigo Deus te abençoe Elumine seus caminhos Um grande abraço Olga Toda força do mundo Qualquer parada pode falar com a gente Pode mandar no WhatsApp Eu tô sempre corrigindo algumas coisas Pelas pessoas do WhatsApp, né? Uma vez que nem sempre O canal aqui é como se fosse um explicador Então se porventura Você tiver alguma dúvida Quiser falar comigo Manda Teve uma outra menina que falou Júlio, como é que eu faço Pra poder fazer na embreagem? Eu falei, caraca Por aqui pelo WhatsApp Vai ficar difícil Eu vou te mandar o link De um vídeo que eu tenho Dá uma olhadinha aí Se você ver o vídeo Se tiver alguma dúvida Você me pergunta Pronto Aí ela viu o vídeo Ficou com uma duvidazinha pequenininha Eu fui lá e expliquei pra ela Falei, naquele momento Tu faz isso, isso e isso Matou a dúvida dela Então muitas das vezes Estrou assim branco Na blusa aqui, mano Essa câmera Ela pega qualquer pontinho branco Pronto, soltou Aí passei pra ela E ela gostou bastante Entendeu? Então se tiver alguma dúvida Oga, pode falar com a gente Nelson Tá mandando um alô ali Robson Soares Boa E Edson Estúdio O que que foi, maluco? De que? Tu viu lá? Tu acompanhou lá Na live de terça-feira? Porra Maluco Tô congelando aqui em Teresópolis É Vou esperar esquentar Pra poder ir pra aí, valeu? Não dá muito certo Julho com frio não é muito certo, não Falta telhado aqui, maluco Porra É mó sufoco Quando eu tive Quando eu viajei, né Ainda recentemente Eu vou botar a foto no Instagram A minha foto no hotel Quando eu tava na França Porra Só tava só com o olho de fora, maluco Dentro do quarto do hotel Um frio do cão Eu falei Não, mas eu tenho que ir lá na Torre Fio Aí fui Na cara e na coragem Porra Eu vou contar a história depois Eu vou botar no Instagram lá Mimi Fala, maluco Mandando boa noite Muito obrigado Eu queria tirar minha CNH Vai conseguir Já se quentou no Rio de Janeiro Se for pra lá comigo, hein Lindor E com esse casaco Ficou mais parecido com o Gru Que que é isso? Ana Júlia que fala Pai, você é meu amovado favorito Calma, Vitor Sou a Sandra Amanhã é meu preste prático Estou com muito medo e ansiosa Sandrinha Olha só Relaxa Tá Ficar nervoso não adianta Se você ficar nervoso Adiantasse Tudo bem Mas não adianta Em nada Só atrapalha Então chega lá E faz o que você foi treinada pra fazer Se porventura For o suficiente E você conseguir atingir o seu objetivo Que é passar na prova Perfeito Parabéns Se porventura Você não conseguir atingir esse objetivo Porque existe essa possibilidade Por menor que ela seja Ela existe Tá Você também não precisa de Entrar em parafuso Por causa disso, né Ficar desesperada Sabe por quê? Porque o problema Eu tava falando isso com a moça Sobre aula, né É bom que encaixa No que eu ia falar mesmo Sobre aula Presta atenção comigo Eu tava falando com a moça Que ela também tá pra Pra fazer prova Eu tava conversando com ela Eu falei assim Olha, é mais válido Você chegar lá na hora de exame Dar o seu melhor E mesmo que o seu melhor Não seja o suficiente Você saia reprovado Pelo menos você sai de alma lavada Né Porque você sabe que você fez O seu melhor Agora, o problema É você chegar lá Sabendo fazer E de repente Ficar nervoso Nervosa Né E ficar reprovada Por uma bobeira Por uma seta Por uma falta de uma olhada Por um vacilo bobo Aí sim Você vai sair de lá Frustrada E chateada Porque obviamente Vai ter que pagar Vai ter gasto Carro exame Duda Aquela coisa toda Então Faça o melhor que você puder Entendeu? Exemplo É igual numa luta Né Uma pessoa Entrou no ring Se o cara entrar no ring Com medo Praticamente ele já perdeu Antes de entrar Entendeu? Como é que é? Tipo, quer ver? Anderson Silva Aquele lutador do UFC Todo mundo conhece esse cara Né? Ele, todo mundo Ele ganhou Por mais de, sei lá 20 vezes consecutivas Por quê? Porque todo mundo Que ia lutar com ele Se pelava de medo Antes da luta Então parecia que Ele era um monstro Uma figura Intangível Ninguém conseguia acertar ele A partir do momento Que aquele outro menino Americano Esqueci o nome dele Deu uma porrada nele Derrubou ele Nocauteou ele Pronto Ele começou a perder Uma vez até da outra Por quê? Porque as outras pessoas Viram que ele também É uma pessoa de carne e osso Que ele também dói Que também quebra Que também cai Então pronto Acabou Acabou aquele mito Aquela lenda De ser uma pessoa intangível Entendeu? O Detran é assim também Você tem que chegar lá Com o espírito De vitória Que você vai conseguir Conseguiu beleza Não conseguiu beleza Do mesmo jeito O importante é você fazer O melhor que você puder Pra não sair de lá frustrada A derrota Ela também faz parte do processo Óbvio que eu não quero Que você perca Mas se porventura Perder por conta De que existe Essa possibilidade Por mais remota que seja Eu estaria mentindo Inclusive dizendo Que não tivesse Essa possibilidade Como eu sempre falo Aqui no canal Eu prezo pela verdade Né? Tem gente que fala aí Não Se estudar comigo É 100% Mentira Entendeu? Não é não Existe uma possibilidade O menor que ela seja Existe Então Procura fazer O que você foi treinado Pra fazer Escute as orientações Do seu instrutor Procura Beber água Ter uma noite de descanso Tranquila Tirar um pouco Isso da sua cabeça Eu sei que é difícil Mas procura fazer isso Não fica com galera Junto Bolinho Porque senão O povo começa a se juntar E pronto Ali Não sei o que Começa Tá vendo ali Aquele cara ali Reprova todo mundo Tá vendo aquele examinador Ele reprova todo mundo Eu tenho certeza Que você vai cair Com aquele examinador Entendeu? É lei de Murphy Tá? Então Evita Bota um fonezinho de ouvido Se concentra Se puder Se possível Chega antes Ah minha prova é meio dia Beleza Chega Sem exagero nenhum Pode chegar lá tranquilamente Dez horas da manhã Duas horas antes Por quê? Pra você ver onde é que entrega o Renache Dá uma volta no percurso a pé Olha tudo Observa tudo Vê onde é que as pessoas Faz uma análise Vê onde é que as pessoas Estão perdendo mais Ganhando mais E procura não cometer o mesmo erro Porque a gente aprende Com o erro dos outros também E você A vantagem de você aprender Com o erro dos outros É você não precisar De se machucar Pra poder aprender Pela observação Você consegue isso Então Chega um pouco cedo Ah Júlio Mas a autoescola vai me levar Dane-se Pega um Uber Entendeu? Leva lá teu remédio Pra dor de cabeça Remédio pra zia Um papel higiênico Porque lá naquela merda Naquela área de exame Normalmente não tem banheiro decente Quando tem Não tem papel higiênico Chega lá Pode dar uma dor de barriga Uma vontade de urinar Porque bebeu bastante água Já tá com teu papel higiênico Não fica naquele desespero Mas pensa em fazer a prova Com uma apertada Pra ir no banheiro Olha que loucura Entendeu? Então Nos pequenos detalhes Você consegue Somar uma grande quantidade De pontos A seu favor Isso não garante A sua aprovação Mas vai ajudar muito Entendeu? Então Qualquer parada Sandrinha Tá? Fala comigo Toda sorte do mundo Tô te desejando daqui Não só eu Como todo mundo aqui do canal Acredito Isso aqui é uma família O pessoal do grupo Do WhatsApp também Tá presente aqui A galera sempre torce a favor Sabe? Pra que nada dê errado Mas pode falar comigo Tamo junto Amanhã você por favor Se puder depois Na próxima live Entra em contato Fala que passou lá Tá bom? Que tá tudo certo Tá bem lindona? Boa sorte pra você Um grande beijo E um beijo pro Cauã Que eu tô vendo que é seu filho Parece pelo menos seu filho Tá bem? Guilherme Chave Mandando boa noite Muito obrigado Real Madrid CF Boa noite meu nobre Tamo junto Real Madrid É nóis moleque Fabrício Corrêa dando alô também Fernandinha Verdade Calinha Tiago Barreto Camilê Boa noite galera E Celi Regina Brunda Silveira Boa noite queridão Fiz demais Feliz demais Consegui ser aprovada ontem Parabéns lindona Tudo bom? Que legal cara Até que enfim Depois de sete tentativas Olha que belezura Isso aí O importante é você não desistir Tá bom? A pessoa que Vamos pensar dessa forma assim Nem sempre o vitorioso É aquele que vence Na primeira O vitorioso é aquele que persiste Aquele que insiste É aquele que corre atrás do seu sonho Entendeu? Então parabéns pela aprovação O que eu puder fazer pra te ajudar Você pode ter certeza Você tem um amigo aqui Você pode falar comigo Além de um instrutor Tem um amigo Manda um whatsapp pra gente Não tem problema nenhum Se quiser entrar no grupo do whatsapp Não sei se você tá lá O que eu puder fazer pra te ajudar Caso você tenha alguma dúvida Faz igual as outras pessoas fazem Só demora a responder no whatsapp Devido a alta demanda de mensagens Realmente que chega Mas sempre procuro responder O mais rápido possível Tá bem, lindona? Curta bastante a sua CNH Ó E agora é só voar baixo Qualquer infração Gravíssima Ou duas graves Perdão Gravíssima Grave Ou duas médias Você perde ela Tá bom? Também não é pra guardar na gaveta Mas é pra você voar baixo Sempre baixinho Sempre devagarinho É melhor devagar E certo Do que rápido e errado Tá bom, lindona? Tamo junto Nicole, fico feliz, tá? Fico feliz pela tua aprovação Nicole Floriano Quero tirar minha carteira esse ano Mas essa confusão Ainda não sei se você conseguiu Começar o processo do Rio de Janeiro Beijos Nicole O momento pra dar entrada Inclusive, garota É agora Sabe por quê? As autoescolas estão precisando De se recapitalizar Elas estão precisando De botar dinheiro em caixa Então tá tendo bastante promoção Porém, contudo Entretanto Todavia, lindona Deixa eu ver se eu acho Um negócio aqui Você tem que tomar muito cuidado Não só você Mas olha isso daqui Vamos lá Cadê você? Aqui Olha isso aqui, cara Que eu peguei O Anderson Lá da autoescola Silverstone Me mandou Eu vou sair da tela E vou ler pra vocês, tá? Pra não trampar isso daqui Calma aí Câmera Aqui Vamos sair aqui rapidinho Autoescola fecha as portas E deixa aluno no prejuízo Em Jacarepaguá Lá no Rio de Janeiro Não fala o nome não, tá? Uma autoescola em Jacarepaguá Na zona norte do Rio Fechou as portas Inesperadamente Inesperadamente E o instrutor comunicou Aos alunos via rede social Que não haveria aula Por tempo indeterminado Advogado diz Que a ação judicial coletiva Seria o melhor caminho Para as vítimas Que querem O ressarcimento do prejuízo Fala Tiaguinho Seja bem-vindo Lidão Tamo junto Obrigado pela sua inscrição aí, tá? Vamos nós Lembra que eu falei pra vocês Que esse negócio de pandemia Que muita autoescola Não tava preparada pra isso E que porventura Poderia acontecer Esse tipo de situação Alguns empresários Mucirana Mequetrefe Poderiam abrir aí Promoção Categoria A e B 500 reais Porra Papá Nego cresce o olho, maluco Aí o cara vai lá Me dei bem Corre agora Rupo 500 conto Corre agora Chega lá Paga matrícula Ele arrecada Sei lá Mil matrículas Se ele ficar 500 conto Ele pega mil rápido Tá? Mil matrícula Bota aí Meio milhão no bolso E ó Some Tá bom? Então E todo mundo fica no prejuízo Aí fica todo mundo A ver o navio Vai ter que dar entrada Na justiça De uma forma coletiva Pra tentar Mesmo que ele venda os carros Ele não vai arrumar Meio milhão Pra poder pagar todo mundo Tá? Então fica meu alerta Aí pra vocês Por isso que eu sempre indico Autoescolas aqui No meu canal Que é a Autoescola Torígno Autoescola Silvestone Autoescola Novo Rio São autoescolas que eu tenho Certeza absoluta Que não vão dar prejuízo a ninguém Muito pelo contrário Vão favorecer Demais os alunos E assim como qualquer Uma outra autoescola Ele já tem promoção Naturalmente Principalmente pra quem é inscrito Do canal Tá? Daqui a pouco eu vou falar Sobre os patrocinadores Se porventura você for Morar perto de algum deles É só você chegar lá E falar que você é inscrito No canal Beleza? Vai ter desconto Vamos lá Vamos voltar aqui Eu acho Ei Cadê o negócio? Que isso? Tem que minimizar Ué eu fechei aqui? Que merda Fechei Calma aí Ô meu pai Meu canal Vai lá Caraca Fechei meu próprio Minha própria live O que é isso? Sai da minha live Maluco Olha eu ali Falando Absurdo Vamos lá Abrir outra janela O que foi meu filho? Vai funciona Isso Assim Porra Isso meu filho Você minimiza E você maximiza Pronto Agora sim Eu até me perdi Aqui no que eu tava falando Tá? No comentário que eu tava falando Não nos comentários Vamos lá Júlio Boa tarde Vim mais rápido Que o auxílio emergencial Porra Então tu atrasou pra caramba Irmão A galera do auxílio emergencial Teve algumas pessoas que saíram rápido Pra outra demorou a beça Cláudio Mas valeu Obrigado aí pelo trocadilho Vinícius Alves Fiz a prova de Tron em Goiás Em fevereiro Felizmente passei Parabéns Você acredita que quando a Pandemia Né isso Irem embora Havan ia embora Assaltaram e levaram todos os papéis Sorte que conseguiram recuperar Alguns depois É Vinícius Vinícius Alves Cara Isso é uma chance pra um milhão Mas tá possível acontecer O caso mais extremo Que eu já vi disso Foi justamente Não foi nem de assaltarem Havan Eu tive uma aluna Que passou Aqui no Rio de Janeiro É assim Tá? Depois do quinto dia útil Você comparece Onde você deu uma entrada No São Renato Que a tua CNH vai estar lá Bonitinha te esperando A garota passou Esperou os quinto Depois do quinto dia útil Teve lá E não encontrou Tá? Ele não tava Não tava pagando Não tava encontrando Aí pô Depois de sete dias foi Nada Depois de dez dias foi E quando chegou lá Cadê o processo da garota? Eles perderam Olha que coisa Eu tô com um processo Burocrático lá no Detran Um troço lá normal E conseguiram rever Reaver A documentação dela Entendeu? Mas pô Isso pode acontecer É raríssimo Mas pode acontecer E Nine Nine Eu sempre vejo seus vídeos Ah Muito obrigado Muito obrigado Nine Tamo junto Matheus Pinheiro Mandando boa noite Tamo junto Passamos a faca Né Nath? É isso aí Tem que limpar mesmo Tá? Roberto Freitas Mandou ali Um personagem que eu adoro Da década de 90 Exterminator Olha ele ali Valeu Roberto Roberto Freitas Muito obrigado Neidão Pela Pô Cara Eu gosto muito Do Do Schwerzenegger Maluco Porra Muito obrigado aí Pela presença Eduardo M. Matos Sonhando em ter MSNH Eduardo Relaxa moleque Tamo junto O que eu puder fazer Pra ajudar Pode contar comigo Vocês estão amigos Que já acabei de falar isso Tá? Só falar comigo Júlio Tô com dúvida nisso Júlio Pô Como é que faz aquilo Se eu não souber Eu ligo pros outros Eu pergunto Eu incomodo um Incomodo o outro E falo com vocês Entendeu? A gente sabe Bastante coisa Tá? Mas eu não sei de tudo Tá bom? Ih Tiago Fala mestre Também não tem vergonha Nenhuma Em falar isso Tá? Porque o código de trânsito Ele é muito extenso É muita coisa Pra decorar São vários artigos São várias Nossa É muita coisa Entendeu? Então eu sei Bastante coisa Mas não sei De tudo O que eu não souber Não tenho vergonha Nenhuma Entrar em contato Com outros amigos meus Que talvez saibam E possam me responder E eu passar o conhecimento Adiante Olha só Conhecimento Ele não é feito Pra ficar preso A gente tem que passar Adiante Tá bom? Ih Daniele Braga Mandando boa noite Só falta Alô Falta pouco Pra pandemia passar E tirar a carteira Adoro suas velas Obrigado Daniele Um beijo pra você Obrigado aí Pela presença A pandemia Realmente Eu tive uma notícia Maravilhosa Recebi uma notícia Maravilhosa Parece que essa vacina Que tá feita lá em Oxford Na Inglaterra Ela já tá surtindo 100% de efeito Eles tão correndo Com isso daí Graças a meu bom Deus Vai acabar essa loucura Dessa peste chinesa Que não pode falar peste Porque tem gente Que se sente incomodada Mas é Vem da China E é uma peste Então é peste chinesa Só tô falando a verdade Fora o fato Que matou um monte de gente Vai matar um monte de gente ainda É um troço complicadíssimo Desfez família e tudo Então acho que não vejo Problema nenhum Em você chamar De peste chinesa Uma vez que realmente É uma peste chinesa Porque vem da China E é uma peste Pronto Né Peste Peste mesmo Tô com horror Tô com horror esse negócio Tá Que Deus nos proteja Dos políticos e do coronavírus Aqui Só olha com essa merda agora Aqui ó Olha aqui Pra onde eu vou Burrifo em tudo quanto é canto Tô ficando maluco Que se estica Porra Tá assorroso No dinheiro Tô lavando dinheiro Eu pego o dinheiro Burrifo no dinheiro Porra Dinheiro é sujo Entendeu Moeda então Que horror Vou nem falar Senão vai render assunto Em relação A pandemia Vamos voltar Vai voltar tudo normal Olha aqui Acredito que até No início do ano que vem Tá bom Até o início do ano que vem As autoescolas Provavelmente vão voltar Na sua normalidade Em relação às aulas Em relação às aulas teóricas E práticas e exames Beleza Te desejo de toda sorte do mundo Qualquer parada pode falar comigo Se você for do Rio de Janeiro Pode mandar um whatsapp Quem sabe Tá Eu tô precisando de gente Pra gravar mesmo Dani Quem sabe A gente pode até gravar também Só vou ter que botar você Na filinha Porque tem outras pessoas Na frente E Vinícius A maioria vai ter que Fazer a prova de novo Meu primo Tá sem fazer até hoje É Vinícius Tá uma loucura Entendeu O momento ideal É pra fazer uma trícula Por conta daquilo que eu te falei A galera tá precisando Disso aqui Pichulé Dinheiro Daniel mandando Boa noite Muito obrigado Bia Luana Mulher metrônica Ô meu pai Meu maior sonho MSNH Reprovei no teste psicotécnico Isso dói a alma Bia menina Que que é isso Que que é isso Cara O que que aconteceu contigo Força na peruca Mulher Calma aí Olha só O processo CNH Ele só tem um caminho A felicidade no final Que é você com a tua CNH Dirigindo com as suas Belas Belíssimas Madeixas ao vento Eu não posso falar isso Porque eu não tenho cabelo Pra ventar Entendeu Relaxa Se não foi agora Persiste Insiste A palavra pra você É resiliência Você tem que ser uma pessoa Ruim de engolir Malu Sabe qual é Ó vamos lá Não vou estudar Eu não passei na primeira Dane-se Vou estudar mais Vou passar na segunda A gente não pode desistir A única coisa que pode acontecer É isso Tá bom Se imagina que qualquer dificuldade Você passasse na vida Você desistisse Ia ser difícil Eu tava falando com a moça Eu tava falando com a moça Com a minha outra aluna Eu falei com ela na Acho que eu dei ela pra ela na segunda-feira Ou foi no domingo Foi segunda Segunda-feira Eu falei pra ela Eu falei Olha Ela Porrada de ano Porrada de ano lá Escritório De direito Eu acho Eu falei Difícil Você tem filhos? Ela tem Tem neto? Tem Por que você tá perguntando isso? Eu falei Porque difícil É fazer o que você fez Ser uma pessoa decente Educada Conseguir comprar sua casa Montar sua família Criar bem seus filhos Ajudar seus filhos A criar seus netos Como você provavelmente faz Ah, faço mesmo Eu falei Isso é difícil Difícil foi você Pra se aposentar Pegando um trem lotado Num país que te sacaneia Que te cobra imposto pra caramba Que não te dá retorno nenhum No SUS Nem no segurança Isso é difícil Agora dizer pra mim Que você pegar um automóvel Um automóvel é uma máquina Tá bom? Só requer treino E você É difícil passar numa prova? Não, não é não Eu sei que é complicado Um pouquinho no começo Pra quem não tem habilidade Isso eu concordo Eu corroboro com essa Com essa afirmação Agora Você dizer pra mim Que é praticamente impossível Como você tá dizendo Não acredito É só você olhar pro lado Olha pro lado ali Vê se não Olha pra cara daquele maluco Tava passando um cara Num caminhão de gás Numa picape De gás Com os cabelos engarfinhados O maluco tava assim Com a cara toda horror Eu falei Tá vendo aquele homem ali? Ele é habilitado Por que você não vai habitar? Ela põe a minha Eu falei Então pronto Qual a diferença que você tem pra ele? A diferença é que Aparentemente Você parece uma pessoa melhor O homem Sabe com aquele bigode amarelo Cigarro Eu falei Tá vendo? Então pronto Por que que você vai Vai falar que você não consegue? Por que isso? Né? Esse processo de você falar Levantar a moral do aluno De você mostrar a realidade Pra pessoa Esse processo também faz parte Do processo NH Tá? É a mesma coisa Pra quem fala assim Não Vou te ensinar a dirigir Já não aguento Mais ouviu essa história Porra Tô te falando sério Já não aguento Tô perdendo a paciência Com algumas pessoas Juro por Deus Eu vou te ensinar a dirigir Em 10 minutos Veja minha videoaula Compre o meu cursinho Que eu vou te ensinar A dirigir aqui Em 5 vídeos De meia hora Meu irmão Vai pro inferno Não vai Não vai Isso é mentira Sabe por que? Ele quer pegar o teu dinheiro A pessoa quer pegar o teu dinheiro Ou ele ou ela Sei lá quem for Quer pegar o teu dinheiro Ele não vai conseguir te ensinar Vai melhorar? Vai Você vai aprender alguma coisa? É óbvio que vai A gente aprende com observação Todos os meus alunos eu falo A partir de hoje Todas as vezes que você entrar no carro Você vai ter que ficar olhando pro motorista Você dá o destino pra pessoa A pessoa tá te levando Mas você tá observando o que ele tá fazendo Só pelo fato de você olhar Você aprende Nem que seja um pouquinho Mas a soma desse pouquinho 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 Vai fazer diferença no final Então não vem com essa conversa Afiada pra mim Em cima de mim De que a pessoa vai aprender A dirigir em 10 minutos Ou compõe um curso miraculoso Meu Deus do céu Pra que autoescola? Pra que autoescola Se o fulano inventou um curso aí Que a CNH cai no meu colo Pelo amor de Deus gente Entendeu? Então Foca no que você tá fazendo Relaxa Dá tempo ao tempo Cada pessoa tem o seu tempo De aprendizado diferente Eu sempre falo isso Nas minhas aulas práticas A minha aula prática Ela é prática, teórica E também uma parte emocional Eu sempre converso muito com a pessoa Ninguém tem obrigação De chegar sabendo nada Olha só Aquilo dali A pessoa fala assim Ai meu Deus Errei, desculpa Eu falo Desculpa por quê? Não porque eu errei Eu falei Porra Mas você tá aqui pra acertar Ou pra errar? Você tá aqui pra errar Não, mas aí você Minha filha, olha só Você tá com uma imagem diferente De instrutor de trânsito Se você errar 75 milhões de vezes Eu vou te explicar 75 milhões de vezes Nem que eu tenha que me virar Escrever, desenhar Dá cambalhota no meio da rua Mas a minha obrigação Como profissional Pela minha profissão É de passar esse conhecimento Não tem jeito Então Não atropele o boi Assim A carroça Bota a carroça Sempre na frente do boi Cada coisa de uma vez A gente vai aprender isso Depois vai aprender aquilo Eu monta um cronograma com a pessoa Então calma Calma Tudo vai dar certo Só existe uma possibilidade No final você sai habilitada Beleza? Relaxa, Bia Vai dar certo, lindona Confia em mim Confia em mim Delaine Tavares Amei pela primeira vez Que falaram o meu nome na live Ah Delaine Tavares Um beijo pra você, lindona Pronto Seria sempre bem-vindo na minha live, tá? Se quiser ir lá pro grupo do WhatsApp Segue Me botar o Instagram aqui Olha só Calma aí Cadê, cadê, cadê Redes sociais Tá aqui Vai aparecer aqui agora Instagram Instagram e Facebook Segue lá, cara Segue lá no Instagram e no Facebook Sabe por quê? O YouTube, ele nem sempre Ele vem dando as notificações pros inscritos E por incrível que pareça Eu nunca vi isso acontecer Ele anda desinscrevendo algumas pessoas Por incrível que pareça Acontece mesmo Tá? E lá no Instagram Eu tô sempre publicando Tudo aquilo que eu vou fazer E também Um pouco da minha vida pessoal Na verdade, bastante da minha vida pessoal Então eu tô sempre botando alguma coisa divertida Engraçada Essa extrovertida Terça-feira tem live no Instagram lá Só que não tem nada a ver com a autoescola A minha live Dos meus Instagram É uma live minha É uma live do Júlio Não era o Doutor Volante, não Tá? É uma live do Júlio Cara, o pessoal gosta pra caramba Esse fim de semana Essa terça-feira agora Fiz uma live lá Fazendo uma picanha Ivone rejeitou meu convite Vou fazer miojo É pra Ivone Na próxima terça-feira Chamei Ivone Kelinha E Dona Michelle Né? Espero que vocês venham Minha humilde casinha aqui Subúrbio de Madureira E a gente vai fazer aqui uma picanha E vamos botar na live de terça-feira lá no Instagram Tá bom? Então vai lá, acompanha Daqui a pouco eu vou botar o Instagram também Pra vocês verem aqui Ah, redes sociais Vou tirar Show de bola Ah, deixa eu ver aqui Júlio me tira uma dúvida Qual seria o procedimento correto Para ultrapassar na BR? Faixa intermitente para a esquerda É O Roberto Freitas O que que acontece? Ah, o trânsito Ele tem uma linguagem muito própria Tá? Se a faixa Deixa eu pesquisar aqui no Google Pra você Rapidinho Ahn Vamos pesquisar aqui Faixa Ultrapassagem Escrevi errado Mas vai Pronto Assim vai ficar mais fácil Pra você pegar Por que que não tá indo? Aqui Porra, tá atrás de mim Puta merda Deixa eu sair aqui da tela Não, não vou sair não Vou fazer o seguinte Fica aí Eu vou chegar pra lá Por que que eu não tô chegando pra lá? Tchurru Então eu vou sair daqui Calma aí Acompanha o ponteiro do mouse Tá? Vamos lá Aqui, tá vendo o ponteiro do mouse? Então Ultrapassagem permitida para os dois sentidos Exemplo de aplicação Ultrapassagem permitida somente do sentido B Olha aqui Por que? Porque ela está intermitente Então pra quem vem pra cá Pode realizar uma ultrapassagem Obviamente tomando as cautelas necessárias Sabe? Observando tudo que tá acontecendo ao seu redor Obviamente E aqui é proibido nos dois sentidos Porque ela tá sólida Aqui na A tá proibido Porque ela tá sólida E aqui também está proibido nos dois sentidos Porque tá sólida Aí eu vou te fazer uma pergunta Jovem Mancebo De repente alguém Vai Talvez o Thiago Barreto Carmelha Sabe me explicar Então eu quero saber o seguinte Qual é a diferença Vamos voltar lá pra imagem de novo Vamos lá Então Se essa daqui Essa daqui É proibida a passagem nos dois sentidos E essa aqui É proibida a ultrapassagem nos dois sentidos Por que que aqui tem duas faixas amarelas Aqui tem uma só? Alguém sabe me dizer? Né? Poderia ser só uma Ou poderia ser só duas Por que que tem essa diferença Discrepância? Se o sentido é o mesmo Não pode ir pra nenhum dos lados Será que alguém consegue me responder isso daí? Vamos ver Vamos ver quem Quem manda bem nessa resposta aí Daqui a pouco eu volto Vou deixar até o site aberto aqui Só vou minimizar Vamos lá José Nobre Responde aí, Robério Qualquer parada Só falar Se tiver com dúvida Fala comigo Boa noite Gosto de uma das suas orientações José Nobre Tamo junto, Lidão Muito obrigado Pela sua ilustre presença Aqui na minha humilde live Cara, tamo junto mesmo Vanessa Oliveira Estou com medo de tentar novamente Que isso, mulher? Pô Com medo de tentar o que, mulher? Que que é isso? Não pode não, Vanessa Porra Cadê o ponderamento feminino, garota? Você tem que ter uma girl power, maluco Porra, que isso? Pode não Vanessa Segura o bicho pelo chifre Vai, mulher Porra, chega lá e Eu posso, eu consigo Levanta a tua autoestima Entendeu? Se arruma Mete um batonzão Prende o cabelo E volta pra escola, pô Entendeu? Então se a pessoa Meu Deus do céu Não, realmente eu não tenho dinheiro Pra poder fazer mais um teste Beleza Aí o problema é grana Porque ficou reprovado Isso pode acontecer Super natural, inclusive Agora, porra Você tá com medo Você tá com dinheiro Você tá com medo de tentar? Não 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 tem Medo de quê? Medo de ficar reprovado? Poxa, a colega que acabou de falar Que ficou sete vezes reprovada Com a segunda oitava Entendeu? Fica assim não, Vanessa Você tem um amigo aqui, minha filha Pode falar comigo qualquer parada, tá? O que eu puder fazer pra te ajudar Pode falar comigo Delane Tavares Cada pessoa tem seu tempo de aprendizado, hein? Cada pessoa tem seu tempo de aprendizado Você não tem obrigação nenhuma Em aprender 20 horas de aula Tá bom? De repente O teu tempo de aprendizado é o dobro É 40 Não interessa Mas vai lá e faz 40 Entendeu? Eu tive aluno que aprendeu com 10 E tive aluno que aprendeu com 100 Então depende muito da pessoa Ninguém é mais burro Nem menos burro É tempo de aprendizado Bota isso na cabeça Estresse Passei na terceira prova Puro nervosismo Delane Isso aí O importante é que passou Né? É o que eu costumo dizer Melhor a gente ganhar feito Que perder bonito Felipe Martins Baixada Santista Felipe, um abraço pra ti Não, tamo junto Valeu, seu leveiro Estou adiando Se você estiver precisando De um tempo Beleza, entendeu? Mas não desiste não Dá um tempo Repete uma Fui lá, paguei de novo Repete outra Fui lá, paguei de novo Repete outra Repete de novo Para, pensa Respira Tenta identificar onde é que está o problema Pra você não ficar jogando dinheiro fora Faz mais ou mais aulas Vê mais alguns vídeos Estuda a área de exame Pega um papel Uma caneta E escreve Desenha a área de exame Faz um estudo mesmo Depois você vai lá E faz de novo Entendeu? Espera passar uns 30 dias E vai lá fazer outra prova Você tem um ano de renashe mesmo? Aqui no Rio de Janeiro Inclusive tem dois anos Porque é um ano de renashe Mais um ano de reaproveitamento Claudio Santos Tome like Vamos likear, galera Muito obrigado Gente, quem não like Coloca aí, malu Deixa eu ver quantos likes eu tenho aqui, malu Porra, não acredito Vou auto-me ver a mim mesmo Na minha própria live Não é redundante não, né? O que é isso aqui? Pedaço do Titanic? Porra, o pessoal inventa cada coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu jovem Vai Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver quantos likes, mano 66 Nem eu likei, mano Vou likear Ok, 67, pronto Mete o dedo no bicho aí, malu 86 pessoas me assistindo Tá faltando dedo nessa parada, hein, malu Porra Tá faltando dedo nesse bagulho Mete o dedo no bicho ali, cara Custa nada Não vai nem gastar unha Porra Se não der like vai acontecer o que, Luana? Escreve aí pra mim Vem lá, Itavara Aconteceu completamente isso Que você explicou Esqueci a seta É Por isso que a gente tem que treinar Outra coisa que eu falo Dica de exame de prova Muito importante Muito importante Calma aí Eu vou molhar a palavra A pessoa Natural, inclusive Que a gente fica estressado um pouco Você acaba dando mole Errando no óbvio Entendeu? Uma seta, por exemplo É terrível Eu ouvi falar Isso não é obrigatório Porto de CNH Como é que é? Júlio, ouvi falar Que não é mais obrigatório Porto de CNH Isso procede? Sim Nelson, se ela for digital Pode ter ela no telefone E inclusive Ela tem o mesmo A mesma validade jurídica Da habilitação física Entendeu? Pra isso você tem que baixar Um aplicativo do seu telefone E a sua CNH Ela tem que ter aquele Care code Que vem atrás Tá bom? Passei de boa Sou do Rio Moro em Lópolis Delaine Ah Moro em Pela Minha Casa Moro em Madureira Quem sabe Fala comigo no WhatsApp Quem sabe Quem sabe Quem sabe A gente não faz Eu te dou uma horinha A gente grava um vídeo Eu te dou uma aula O que você acha? Fala comigo Delaine Autoescola São Lázaro Show Isso aí Mas pedi Só um ponto Ótimo Na hora de trocar Tirei o pé da embreagem Isso aí Isso aí se chama Automatismo negativo É quando você cria o hábito De deixar o pé Em cima do pedal de embreagem Durante a troca de marchas Tá? Você tem que liberar Todo o pedal da embreagem Pra você fazer A mudança de marcha Aliás Pisar na embreagem Fazer a mudança de marcha Liberar o pedal E acelerar Tá bom? Banheiro químico é horrível Porra nem fala Natália Tem um ali Que Porra Tem um ali na Na cidade das crianças Dança maluco Junta até a urubu Puta merda Ai que nojo Chega a babar grosso Porra Dá não Dá não Impossível Impossível Ai que nojo Doa de barriga é certa Porra nem fala É triste Delaine Tavares Meu pior inimigo É você próprio Isso Rafael Silva Seu professor de trânsito Ótimo canal Rafael Seja bem vindo Ó Dica do dia Se inscreve no canal do Rafael Rafael Silva Olha ele ali Seu professor de trânsito Excelente conteúdo Tá? Vai lá Cara Quer ver? Vou fazer o seguinte Rafael Vamos aqui Copiar Vou me escrever agora Eu acho que por acaso Eu não sou inscrito Rafael Se eu não sou Me perdoe Vamos lá Ctrl V Vamos buscar aqui Tirar esse careca Porra Moleque Olha Escrito com sininho Rafael Porra Olha ali Moleque Ah Moleque Tá pensando o que? Que eu não sou Não tô de bobeira Rapaz Eu acompanho meus colegas de profissão Os amigos que trabalham certo Acompanho todos Olha lá Escrito com sininho Pronto Eu falei pra você 92 mil inscritos Vamos botar logo 100 mil no canal dele Pra esse moleque pegar essa placa Mato que merecida Tá bom? Tá aqui ó Várias dicas importantes Muito bom Rafael Parabéns pelo trabalho Tá? Vamos voltar aqui Pra nossa live Sou bobo pra caramba Rafael É Eloísa Miriam Aí no banheiro Já é certo 5, 5 minutos Porra Nem fala Adriana Alenque Se der piriri Tá lascado Porra Nem fala Que nojo Que nojo Eu sou horroroso Vamos lá Muito obrigado Luana Alessandra Só faltou eu lá Porra Alessandra Por que você não apareceu na lata? Tava o Dodonha, né? Pô Mas ficava debaixo das cobertas Assim com o telefone Me xingando Não tinha problema não Sentiu sua falta, tá? Eu gosto Quando você tá lá me perturbando Eu gosto mesmo Não faz isso comigo mais não Tá? Mesmo que você tá lá Toma um remedinho Fica debaixo dos panos Mas fica lá me perturbando Sentiu falta mesmo Valéria também sentiu Tá bom? Tá lá Vou assistir pra botar fogo No parquinho Isso aí Tendo rir também, né Maluca Mimi Já tô aí Sem dúvida nenhuma Mais certo que o dono da casa Que isso, mulher? Porra Vou acordar de manhã cedo Tu vai estar na porta Já com o pão, né? Heloísa Eu dirijo todo dia Pra trabalhar Estacionado Dirijo bem Eu acho, né? Que eu acho O que? Certeza, mano A cara da Heloísa Cara de mulher imponderada Mulher brava Aquela mulher Independente, cara Com certeza você dirige muito bem Lindona Relaxa É os outros que acham Que tu dirige mal, cara Pô O único problema é que Eu quando tento fazer A parada obrigatória Às vezes Deixa eu morrer Deixa o carro falecer Como diz a Michele, né? Fico muito triste Heloísa Maria 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 Acredito que é Maria, né? Tem um H no final Heloísa Maria Lindona Olha só A Michele já fez A missa de sétimo dia Do automóvel dela Da autoescola já Por causa dela morreu tanto Morreu e ressuscitou Várias vezes Várias vezes Relaxa, mulher Relaxa Deixa o carro morrer Acontece Como é que você faz Para não deixar o carro morrer? Você tem que entender Como é que funciona a embreagem Se o carro tiver com a marcha conectada Você pisa no freio Devagarinho E diminui na velocidade Não é? Olha só Eu falei para a menina Júlio, por que eu tenho que pisar no freio antes? Vamos lá Aí passou um carro pela gente E logo em seguida Tinha um quebra-mola Ele teve que tocar no freio Para passar no quebra-mola Eu falei Olha para aquela luz ali Aí acendeu o vermelho Na traseira Eu falei Tá vendo por que tem que pisar no freio? Aí ela Para acender vermelho? Eu falei É para acender vermelho primeiro Por que? Eu falei Porque o carro se comunica mediante ações e luzes Som com buzina e luzes Gesto do condutor também Tá? Seta para a esquerda Seta para a direita Reduz a velocidade Mas as luzes também são bem importantes Exemplo A luz de freio Ela acende vermelha Por que? Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê Por que que é vermelho? Vermelho ele representa perigo Desde os primórdios da humanidade Tá? Vermelho é fogo Qual a cor do corpo de bombeiro? Vermelho Né? Por exemplo Qual é a cor de parada do automóvel? Vermelha Qual é a minha cor quando eu vejo a minha sogra? Fico vermelho Que é perigo, maluco? Sacanagem Tô brincando, tô brincando Vermelho Vermelho isso representa perigo Entendeu? Então por que que acende vermelho? Porque quando toca no freio Quem vem atrás Observando Vê que aquela pessoa vai parar Ou vai reduzir a velocidade Então Aquilo dali é um alerta De que aquele veículo da frente Vai reduzir ou vai parar Então você tem que tocar no freio Devagarinho Só pra acender aquela luz Depois Embreagem toda até o final E rápido E depois você volta a terminar De frear o carro Suavemente Entendeu? Não é junto Pelo amor de Deus Não faça junto não E não é freio Embreagem E para de uma vez só não Toca no freio Só o suficiente Pra acender a lanterna vermelha Ela atrás Enfia o pezão esquerdo No pedal esquerdo E depois Vem parando Beleza? Qualquer parada Olha e fala comigo Menina Luizá Obrigado pela pergunta Tá lindona? Beijo pra ti Priscila Monique Rodrigues Canuto Cheguei agora Boa noite Obrigado Moro em Guarulhos Terra boa hein Beijo pra você pessoal de São Paulo Obrigado Assisti ontem alguns vídeos do canal Sobre embreagem Me ajudou muito Pois tem dificuldade E me esclareceu demais Parabéns Júlio Pri Pri Muito obrigado Muito obrigado lindona Qualquer parada pode falar com a gente Tá bom lindona Assim Pra gente que produz conteúdo no youtube Principalmente relacionado a tutorial Que isso aqui é tutorial Como fazer isso Isso é tutorial Tá É um tutorial educacional Esse tipo de comentário Pra gente é muito bom Sabe por quê? Porque a gente tem a certeza De que a gente está no lugar certo Caramba Júlio Eu vi o vídeo e me ajudou um pouquinho Caramba Júlio Eu vi aquele vídeo De resolver um problema Que eu estava com uma dúvida Júlio Manda um áudio Júlio Olha só Manda um áudio Júlio Estou com dificuldade nisso Eu te explico por aqui E você consegue atingir Isso pra mim Pelo menos Em especial Acredito que para os demais Amigos de profissão Que estão aqui presentes Ou não Que estão no youtube Eles Como é que eu vou dizer Isso pra gente é muito gratificante Porque a gente conseguiu atingir O nosso objetivo De levar o conhecimento adiante Fazer isso daqui Que eu estou fazendo Não é fácil Tá bom A primeira vez que eu vi Uma sala de aula teórica Cheia na minha vida Eu tremi A primeira vez que eu vi Uma câmera Eu tremi A primeira vez que eu fiz Uma live Foi horrorosa Eu parecia Deus me livre Eu parecia até o Alexandre Frota Falando não sei porquê Eu estava falando todo travado Porque não sei o que Eu falei Que merda é essa Um carneio de Alexandre Frota Olha que coisa horrorosa Não podia ser outra pessoa não Entendeu Mas porquê Tudo no começo é difícil Depois as coisas vão funcionando Então eu estou entregando Isso daqui pra vocês Com um conteúdo bom Uma qualidade boa de áudio Boa de vídeo O meu empenho Sempre é o extremo Pra me levar pra vocês o melhor E isso pra gente É uma satisfação muito grande Esse tipo de comentário Porque eu tenho certeza Total e absoluta De que eu estou no caminho certo Pra levar o conhecimento adiante Não sei de tudo Volto a repetir Não sei de tudo E quem falar que sabe É mentiroso Não porque eu sou O fulaninho de Mentira Conversa Balela Mentira Sabe de tudo nada Ninguém sabe de tudo A gente morre sem saber de tudo Como é que o cara sabe de tudo Entendeu Então O que eu não souber Eu vou pesquisar Eu vou fazer igual Eu fiz com um colega Liguei pro amigo Aqui lá na hora O menino me fez uma pergunta Que eu não sabia Eu liguei pro amigo meu Que é instrutor Ele soube me responder Tá bom Pode contar com a gente sempre Beijão pra ti Lendoana Deixa eu ver aqui Natália Mão dupla e mão única Não Ninguém ainda me respondeu aquilo Não esqueci não Tá aqui embaixo Tá aqui Não esqueci aquilo não Qual era Mão dupla e mão única Não Mão dupla e mão única Olha só Mão única é quando a pintura é branca Mão dupla é quando a pintura é amarela Eu quero saber a diferença entre aquelas duas faixas ali Duas amarelas Uma amarela Contínuo Jorge Martins Salve Julião Beleza Boa noite Tamo junto Joajão É nóis moleque Tamo junto André Machado Mandando abraço Tamo junto É É nóis moleque Monique Melo Eu quero passar de primeiro Claro que vai mulher Porque o dinheiro das outras tentativas Eu invisto no Dota Volante Aí eu vou em vantagem Maluco Isso é bom hein Isso é bom Gostei Gostei Muito obrigado Muito obrigado A gente tá precisando Maluco Pra apagar a luz aqui Tem um gastar osso Pandemia deixou a gente Rui das pernas Ah meu pai Por que que eu fui inventar Mota de virar YouTube Maluco Porra Eu falo pro povo Vai estudar Vai estudar Se não estudar Vai virar YouTube Pronto Aí o povo não quer estudar Vai fazer TikTok Vai fazer canal no YouTube Depois fica tudo chorando Igual a mim Não não Ivone Ivone você tá muito calado Cadê você Chega o barrigo do que me lê Faixa a contínua dupla É proibido a ultrapassagem Em aclive de clive E ponte Não sei se está certo Chegou perto Tiago Barreto Camilê Chegou perto Chegou perto Chegou perto Então a dupla faixa É pra mão dupla É faixa E uma faixa É pra mão única Lohan Não O que define Se é mão única Sentido único Ou se é sentido duplo É a cor da faixa Vamos pensar assim Uma faixa branca Mas vou botar no Google Aqui pra vocês Vamos aí Cadê, cadê, cadê Aqui ó Vou salvar essa imagem Salvar a imagem como Salvar no meu desktop aqui Isso Você vem pra cá Vou até deixar você aqui quietinho Cadê meu Cadê o ponteiro do mouse? Aqui Isso Vou deixar você aqui quietinho E vou botar você aqui ó Essa faixa aqui Pronto Essa daqui ó Tá vendo Tá vendo Em cima da minha cabeça Aqui Nesse carro de cá Pronto Aqui Tá Aqui Ela é mão única Porém Permitido você mudar de faixa Por quê? Porque ela é pontilhada E branca Ela é pontilhada Permitindo você fazer a mudança de faixa Porém Branca Indicando que é Sentido único de circulação Beleza? Se ela fosse Contínua Branca Deixa eu ver Não acho outra Aqui Essa daqui Não Essa daqui é preta e branca Ah papai Aqui Essa daqui Tá dizendo melhor Olha aqui Tá vendo? Pontilhada Se ela fosse Contínua Branca Ela continua Sendo no mesmo sentido De direção Pra todos os automóveis Que por ali passarem Porém Não permite A mudança de faixa Entendeu? O fato Dela ser branca Ou ser amarela É só pra dizer Se ela é branca É igual marcar de canalização O pessoal chama de Zebra Quer ver? Olha só que interessante Como nós aqui Marcas De Canalização Olha aqui Que bonita Olha aqui É branca Por quê? Porque Aqui nessa via É mão única Entendeu? Se a mesma faixa For Amarela Ela já é mão dupla Então eu já sei Que aqui dá mão pra lá E aqui dá mão pra cá Entendeu? Só por esse simples fato Já cai por terra Qualquer Mucirana Que falar pra você Que te ensina a dirigir Em 10 minutos Porque dirigir Não é você botar o veículo Em movimento Dirigir É muito mais complexo Do que pode parecer Dirigir Ele exige Conhecimentos básicos De mecânica Primeiros socorros Legislação de trânsito Direção defensiva Observação E entendimento Daquilo que está Ao seu redor Tomando todas As cautelas Necessais Compreende? Você botar o veículo Em movimento É a parte mais fácil A parte mais difícil É tudo isso Que eu falei anteriormente Compreende? Beleza Mas a minha pergunta Na continuância Resposta Por que uma amarela Ou duas amarelas? Olha Que isso Jovem Macebo Você não vai acertar Não? Ninguém vai acertar Maluco Deixa eu ver aqui Estava lendo Comentário do Youtube Estou Evandro está aqui Estou lendo Comentário do Youtube Sim lindão Ih Luana Bora likear meu povo Cadê o like gente? Solta o like aí DJ Valeu Natália Luana É o like Tu like Ele like Isso aí mulher Não é like Eu vou lá 79 likes Obrigado Todos os likes Cada like que bate aqui Vem dentro do meu coraçãozinho Cara Porra Vamos lá Alessandra Mandando um alô Voltei A net caiu Fernandinha Nem fala Eu estou no Sentimento de amor e ódio Com a minha internet também Porra Canal top Carlos Henrique Muito obrigado Carlos Vamos falar dos nossos patrocinadores Vamos lá Só um pouquinho Deixa eu minimizar aqui Carlos Obrigado pela presença Obrigado pelo comentário Vamos falar aqui Ah não Está aqui Assim Assim Eu tenho que Tem todo um esquema Para poder soltar o cara ali Maluco Vou soltar ele aqui Transição E agora Vou ter que falar dele Puta merda Ah meu pai do céu Por que eu fui fazer esse negócio aqui agora Não estou conseguindo achar O meu monitor da direita Não sei o que é que houve aqui Eu trabalho com três monitores Tem um aqui Um aqui Outro ali O dali Onde está a informação da live Cara Não sei Não quer funcionar Maluco Essas coisas acontecem comigo E só na hora da live Porra Um monte de dia na semana Para dar ruim Essas quesilas Para dar ruim Na hora que eu vou trabalhar Deixa eu ver aqui Eu tenho que pegar o telefone da autoescola Autoescola Novo Rio Catete Pronto Vou botar aqui Eu quero o telefone Achei Autoescola Novo Rio Beleza Fica no bairro do Catete É só você procurar o Paulo Chega lá na recepção Paulo Queria fazer a minha matrícula Indicação do canal do Júlio Lá do Tô Volante Telefone de lá É 2225 3220 É só você procurar O Paulo Caraca Quer saber Eu vou fazer diferente hoje Vou fazer assim não Vou fazer assim Quero nem saber Vou botar aqui no Deixa eu abrir o outro monitor Assim Pronto Valeu Rapaz Por que eu não consigo Me mexer aqui Era para eu conseguir me mexer Eu não estou conseguindo me mexer aqui Vou fechar a minha câmera E vou mostrar para vocês Aqui Autoescola Novo Rio 2225 3220 É só você procurar o Paulo Quando eu falo que o troço funciona Dá uma olhada nas fotos Olha aqui Olha que belezura Olha que belezura Olha só Quanta gente aprovada Autoescola Ela fica lá na rua do Catete Muito boa Autoescola Recepção maravilhosa O pessoal atende Muito bom atendimento Automóveis Zero quilômetro Todo Toyota Etis Quando eu falo Está vendo Estrutores qualificados Muito boa Telefone 2225 3220 Autoescola Novo Rio Essa é a minha indicação Para quem ganha moto nova Também Para quem quer fazer Autoescola aqui no Rio de Janeiro Mora na zona sul do Rio de Janeiro Top das galáxias Muito boa Essa foto aqui é das antigas Essa foto aqui é lá na cidade universitária Beleza? Olha o Paulão aí Meu parceiro Cadê ele? Cadê ele? Aqui Moleque bonito Paulo Fala com ele Paulo Sou inscrito lá no canal do Júlio Tá? Doutor Volante Tá? Que você tem Que tem negócio lá Que ele vai te dar um desconto Vale a tudo certo Beleza? Vamos falar do nosso próximo patrocinador aqui Silverstone Será que é o Silverstone? Silverstone Isso aí Vamos lá Autoescola Olha aqui a nota 4.9 Ah meu pai do céu Quando a gente fala O povo não acredita Maluco Eu 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 digo a verdade cara Autoescola Silverstone Muito boa Tá fechado no momento Mas o telefone aqui ó 3340 4450 Lá você vai procurar o Anderson Mesmo esquema Olha o tamanho dessa sala de aula teórica Cara Olha aqui Praça do Valqueiro Tá aqui autoescola Esse aqui tudo é autoescola Tudo isso daqui Isso daqui embaixo Muito grande autoescola Muito boa Recepção muito bem feita Muito bem preparada Tem sala pra guardar os alunos ali Que estiverem lá dentro Muito bom Categoria A Até a categoria D de dado Tá bom? Vai lá e procura o Anderson O telefone é Cadê? Aqui ó 3340 4450 Pode falar que você é assinante do canal aqui Do Doutor Volante Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E por último Autoescola Torigno Opa Opa Torigno Cadê? 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 Aqui moleque 4.6 Olha que belezura Autoescola Torigno Essa aqui é grandona também Cara Muito bom Olha aqui Ó Então é da câmera Número 6518 Em Pilares Rio de Janeiro Telefone 32764135 Vamos ver as fotos Autoescola Torigno Top das Galáxias Em frente a Toyota Lá na Suburbana Tá vendo? O Júlio por acaso Só botou essas fotos aqui Mas ó Tem no Google Maps Olha que belezura Pronto Tá aqui ó Autoescola Torigno Enorme também Duas salas teóricas Muito boas Vou falar com o Júlio Pra ele botar Ah tem mais foto aqui pra cima Aí a sala teórica Inclusive acho que quem bateu essa Não, não foi eu Batei essa foto não Foi eu? Não, não foi eu não Alguém bateu essa foto lá Ó Tá vendo? Veículos novos Motos novas Tudo também muito bom Muito bem feito Muito bom A recepção Um absurdo A recepção também Maravilhosa Atendimento maravilhoso Muito bom Beleza? E agora sim Vou deixar eu fechar aqui O nosso monitor Deixa eu fechar isso aqui E abrir a minha câmera Vamos lá Vocês estão me vendo aí né Ninguém foi embora não né malu Que isso Tô aqui distraído hein cara Não pega na curva não hein Deixa eu ver se o pessoal tá conversando aí Anderson Sonson Ah, o povo tá falando Que isso Anderson Sonson Anderson riu pra caramba com essa parada Ih, deixa eu ver aqui Oh meu Deus do céu Soltar aqui e tirar o chat na tela Já volto E botar aqui a Orion Educacional Também por último Porém não menos importante Nosso patrocinador Recente Tá Vamos lá Vamos lá de cá Pronto, aqui Ele é O Orion Educacional é muito interessante pelo seguinte É uma plataforma de cursos online Tá Ele deu um curso pra gente Já deu o Premiere E After Effects também Vinícius se matriculou E vai fazer É do Rafael 968118856 A melhor coisa que você pode fazer na sua vida Pode acreditar em mim É estudar Tá Tem que se qualificar A mesma coisa É o que eu falo A CNH ela faz diferença no mercado do trabalho? É óbvio que faz Um curso bem feito por uma empresa que leva sério Com responsabilidade Também faz diferença E detalhe Online Os preços são totalmente acessíveis Vai por mim Dá uma olhadinha lá Entra no site Orioneducação.com.br Barra ensino Cara, você vai se surpreender Tá bom? Vale muito Muito a pena Tem desconto pra quem é assinante do canal também Manda o WhatsApp Ele pro 968118856 Rafael O proprietário Inclusive é ele que toma conta do meu site Ele que criou meu site Ele que tá digitalizando o meu curso Teórico Que eu tô fazendo Tá? Falta dois Eu tô dois anos fazendo um curso Eu sou tão chato Tão perfeccionista Que eu tô há dois anos Mudou a lei Eu tenho que refazer algumas coisas Só pra você ter ideia Esse curso tá sendo feito Pra realmente ajudar muita gente Entendeu? Agora vai eu falar Não, meu curso Se você comprar Você já passa na prova Mentira Quem disse que passa Você tem que estudar Entendeu? Eu vou fazer o possível Pra poder fazer Te ajudar a passar na prova Mas não posso dar 100% de certeza de nada A única coisa Porra A única coisa Que eu tenho 100% de certeza É que eu passo mal Quando eu vejo minha sogra Fora isso, mais nada Entendeu? Que isso, galera? Tô falando mal da minha sogra, não Tá vendo a live? Porra, me pegou no No pulo do gato, maluco Porra Deu ruim, vó, mas Deu ruim Vou comer miojo de novo Ah, eu adoro fazer live, cara Me divirto Ih, fechei a parada Porra, abri Me amarra, me amarra Vamos lá Monitor 3 Não, tijolo nada Vou botar aqui o Vai pra lá, mouse Isso Vou botar o povo falando Natália Alessandra Maia Você tá melhor? É Eu esqueci de falar isso Alessandra Espero que esteja melhor Tá? Pra você ter dor no corpo Espero que esteja melhor Tá? Qualquer parada Pode falar com a gente Ih, Jéssica Eu sou de São Paulo Jéssica Alcustacoges Não me pega mais Ha, ha, ha Alcustacoges Ah, moleque Ó Que pena que você é de São Paulo Se você fosse do Rio de Janeiro Eu te daria uma ajuda Eu gravaria até um vídeo Tá bom, né dona? Ih, Yuri Terminei minhas aulas práticas de carro ontem Parabéns, moleque Agora é só aguardar a prova Sou do Rio de Janeiro Toda sorte do mundo, moleque Qualquer parada Pode falar comigo Tamo junto Me diz aí onde é que tu vai fazer a tua prova Cidade das Crianças Campo Grande Fala aí Onde é que tu vai fazer Beforrocho Ih, Lohan Júlio, tem dificuldade para estacionar Próximo a minha fia Qual a dica que você me ensina Para não bater Lohan, molezinha Ó Molezinha, moleque Se liga no careca, moleque Olha só O que que você vai fazer Você, a primeira coisa Tem que entender Que o ponto mais distante do carro São os retrovisores Tá Então Calma aí Eu não sei o que está acontecendo Aqui, tem um monte de mosquito Voltou a ter mosquito de novo Morreu Mata bem morto Tá maluco, pô Mosquito passa doença Você tem que entender Onde é que está O Os retrovisores O retrovisor é o lado mais extenso Do automóvel Beleza E aonde está o teu pé esquerdo ali Quando você está dirigindo Você encosta ele Bem no lado esquerdo mesmo Ali está a roda Olha para o outro lado Que você vai ver Onde é que está a outra roda Só por esse Pequeno detalhe Você já cria uma percepção melhor De onde é que está a roda direita Entendeu Um exercício que eu posso te dar Para passar Para você estar fazendo É você arrumar Tipo assim Uns 10 copos plásticos Com água dentro Simulando um meio fio E tentar estacionar Paralelo a ele Sem tocar Obviamente não precisa de você Botar um milímetro Não Fica até perigoso E ruim Agora Um palmo de distância Já está perfeito Você treinando dessa forma Ou até mesmo Pintando uma linha No local de um treino Onde você possa fazer Já vai ajudar muito Entendeu Luana Pereira Falecimento do carro da Mimi É Vai ter 177º dia Coroa de flores e tudo Lohan Ela está fazendo feijão Ivone Falando com a Ivone Cadê a Ivone Que não está na live Porra Pô Free todo mundo está Mas ela tem que estar na live Que absurdo Tem que demorar para os amigos Valera Andrei Silveira Acompanhe seu canal Acho bom demais Diga que eu vou tirar Bens a negar esse ano Andrei Tamo junto Moleque Qualquer parada Pode falar comigo Tá cara É nóis E Top Nat Carlos Henrique está aqui Ô Júlio A live ficará salva Para a transmissão Sim Edna Vai ficar salva sim Tá Fica sempre lá Canal Top Parabéns Valeu Carlos Tamo junto Cruzes Natália está falando aqui Cruzes Cruzes o que cara Porra Deixa eu ver aqui Jorge Qual a pergunta Qual a pergunta Cheguei agora A diferença Até esquecido Ainda bem que você me lembrou Eu quero saber Puta merda Está perdido Não Perdi Puta merda Perdi Calma aí Perdi Ah não Eu salvei a imagem Salvei a imagem Calma aí Eu vou botar aqui Segura aí maluco Deixa eu vir pra Puta merda Perdi a imagem Porra Aqui Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Quando a Júlia falou Pai se te pintar de amarela Você fica igual homem Eu falei Puta merda Não bastasse ser gru Não né Essa imagem aqui Atrás da minha cabeça Vou apagar aqui Calma aí Deixa eu sair da frente Vamos lá Qual é a diferença Entre essas duas faixas aqui Tá Se as duas querem dizer a mesma coisa Por que que existe diferença No caso Por que que existe duas faixas aqui E uma aqui Se ambas querem dizer a mesma coisa A trapaçagem proibida Para os dois lados A trapaçagem proibida Para os dois lados Eu quero saber a diferença entre elas Tá Na prática Ah Júlia É porque uma tem uma Cara Toda vez que eu perguntava isso na teórica Tinha alguém que falava assim É porque uma tem uma E a outra tem duas Eu falava assim Ah meu Deus Tu é um gênio No mínimo no Natal Você conta aquela piada Horrorosa do pavê Né Porra Que isso Eu sei que uma tem uma E a outra tem duas Mas elas querem dizer a mesma coisa Eu quero saber na prática Qual a diferença entre elas Vambora Fechar aqui O do reflito E Voltar pro nosso chat A Alessandra tá rindo O que que foi Vamos fazer a minha dúvida Não sei que esse assunto é esse Mas enfim Tá Vamos O que que é Caraca Um monte de cara De vez em quando dá um bluf Um monte de mensagem aqui Fernanda Fernandinha Valeu Quero semáforo Deixa o veículo ponto morto Eu já engato a primeira Jéssica Se você for a primeira da fila Já fica com a primeira engatada Entendeu Agora se você tiver mais pra trás Deixa o carro em ponto morto E aguarda Porque quando você fica com o pé Num pedal de embreagem Mesmo lá atrás O disco de embreagem O sistema de embreagem Faz parte de transmissão Do sistema de transmissão automável E ele continua funcionando Então O mosquito voltou Cara Pô, tô de sacanagem Tu vê ele passando aqui? Porra Então Acho que peguei ele Esse é outro É novo Se você tiver lá atrás Tu para Freia a embreagem Para ponto morto Deixa o pé no frito Tipo para a embreagem Aguarde se não abriu Se não abriu Aí até os outros carros da frente Se deslocarem Dá tempo de você botar uma primeira E andar Entendeu Agora se você for a primeira da fila A segunda da fila Embreagem Primeira E fica ali aguardando Entendeu Ando Libera o freio Toca no acelerador Vem trabalhando com a tensação de pedais Ali Vida que segue Me diga uma autoescola Aqui em Campo dos Goitacazes Putz Grilo Jair Eu não conheço nenhuma Em Campo dos Goitacazes E nem tenho nenhum amigo meu Que trabalhe por aí não Lindona Aí eu vou ficar te devendo Entendeu? Ih E Janderson Lopes A faixa de mão dupla Não pode ser feita Ultrapassagem Mas na faixa de mão única também Se ela for amarela Contínua não pode Tá quase lá Vamos peda Quase Quase Mão dupla Não pode ultrapassar De nenhum sentido Isso Keyla Tá certo Mas eu quero saber A diferença Gente É uma faixa amarela Duas faixas amarelas Ambas querem dizer a mesma coisa Não pode no duplo sentido Mas por que então Que uma tem uma E outra tem duas Tiago Barreto Que a MLE chegou mais perto Tá Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos correr pra baixo Esse negócio aqui Vamos lá Ignis Retirada Preloco Preloco Que legal Preloco Estou querendo tirar o CNH Já foi liberado? Sim Já Quer dizer Liberado não Vou te dizer pelo Rio de Janeiro Você pode dar entrada No processo de habilitação Ainda não Você pode pagar a sua autoescola Entrada no processo de habilitação Aqui no Rio Ainda não está dando entrada Por conta do exame médico Que ainda está fechado O DETRAN está com muita repartição Fechada por falta de pessoas Para trabalhar Entendeu? Que a linha já botou ali A diferença que eu saiba É que uma É pra via Com até 7 metros Outra com 2 metros De metragem Pra cima Eu acho que é isso Mais ou menos Mais ou menos Que a linha Mais ou menos Quase Na trave Na trave Você e o Thiago Barreto Camila Bateu na trave Estava pulando minha resposta O que foi Nelson? Porra Deixa eu ver Bota de novo aí Nelson Bota de novo agora Que eu vou ler Guilherme Souza Ele demora Ele demora a responder Devido a muita mensagem Isso Demora mesmo É terrível É muita quantidade Gente Eu não sei Quer ver? Eu não sei nem como é que está aqui meu WhatsApp Ah não, está aqui Não, não vou conseguir abrir o WhatsApp hoje Porra, sacanagem Não vou conseguir Olha, eu respondi tudo isso daqui ainda há pouco Quer ver? Vamos aí Sai daí Júlio Porra Eu mesmo me encho Eu me encho meu próprio saco No meu próprio telefone Porra Olha aqui embaixo Olha aqui Número 204 Aqui Do lado de cá 204 Acabei de responder esse troço hoje Já tem 204 mensagens novas Então é um ciclo eterno infinito É um looping eterno O negócio Todo dia que eu olho Tem 400 mensagens 300 mensagens Eu vou tentar falar com todo mundo O máximo que dá Entendeu? É difícil Nelson, já botou aí Acho que a faixa simples dupla Tem a ver com a largura da via Ou para dar mais ênfase Não sei Hummm Por aí Por aí Acho que tem A largura da via 7 metros Ou para dar ênfase Não sei Teve gente que andou pesquisando no Google Isso não vale não É maluco Duas faixas amarelas Trapassagem proibida Dos dois sentidos Substitui canteiro central Uma faixa amarela Proibida dos dois sentidos É isso daí É a soma disso tudo Vamos botar em Vamos botar em prática aqui Tá O que que acontece Vou responder logo esse troço A diferença de uma faixa amarela Para duas faixas amarelas É que elas querem dizer a mesma coisa Mas só que uma é proibida E a outra é muito proibida Por conta de que realmente existe Muito perigo De você É como se fosse Tivesse marcado com marca texto Né A gente quando tá falando alguma coisa no WhatsApp Aí de repente a pessoa vai lá E manda em A letra em caixa alta Significa que ela tá gritando Que ela tá falando alto Não é isso? Então pronto Aquilo dali na prática É a mesma coisa É tipo assim Você tá andando de cá Com uma faixa amarela dupla contínua Pô não posso ultrapassar Caraca Duas Porra não posso mesmo Entendeu? Muito provavelmente Aquilo dali Naquele pedaço Naquele trecho Já aconteceu Muito problema Devido a acidente Principalmente em colisão frontal Então A parte de engenharia De tráfego Ela achou por melhor Botar aquilo dali É claro que tem a ver também Eu não me recordo Certamente Precisamente A largura da via Quer ver? Alguém botou aqui Acho que foi o Nelson Que botou 7 metros Ou para mais ênfase É Com certeza em relação Da ênfase Tá? E a metragem aqui Eu vou ficar devendo Isso aí eu vou pesquisar Depois pra vocês Tá? Mas eu acho que tá certo Ela representa assim Como se fosse um canteiro central Então ela dá muito mais ênfase Onde é que você vai encontrar Essa faixa? Aclive Subida Declive Descida Curvas Túnel Viaduto Você compreende? Por quê? Porque ali se acontecer um problema É muito sério Então todas as vezes Que você vê Uma faixa amarela Ou duas faixas amarelas Viu duas? É porque é muito Errado você fazer isso É uma forma de dar mais ênfase Chama mais a tua atenção Entendeu? Depois eu vou botar um texto Bem elaborado Tá? Vou parar Vou digitar um texto bem elaborado E vou botar Na comunidade do canal Mas parabéns Todos estão certos Só que parcialmente certo A questão É o ênfase Entendeu? É igual Tem muita gente que fala assim Ah não Porque o código de trânsito De acordo com seus artigos Blá 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 Gente O que aquilo quer dizer? Ah quer dizer isso Show Beleza Já entendi Tá beleza Eu não preciso de mostrar Que a dificuldade Da coisa Não Eu quero a praticidade Aquilo dali é proibido por quê? Porque é assim 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 Assado Mas por quê? Por causa da ênfase Mas ênfase por quê? Vai daquilo 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 Beleza Show de bola Compreendi É isso que eu precisava de saber Entendeu? Qual é? Gente Muito obrigado Ray Vlogs Você apareceu Lindona Eu tava te catando Botei tua foto no meu Instagram Porra Quer ver? Deixa eu ver se eu acho Calma aí Fica aí Fica aí garota Não some não Vou logo lá pro meu Instagram Cadê meu Instagram? Puta merda Eu não vou conseguir pegar já meu Instagram por aqui Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu perdi o meu outro monitor Vou ter que mexer nessa Esse troço aqui Deixa eu ver se eu acho meu Instagram por aqui Ah Pronto Tá aqui Meu Instagram Deixa eu tirar Pausar a música Pronto Pausei a música E vamos lá pro meu Instagram Perfil Olha lá Caramba Rapaz Cadê? Cadê? Vamos botar aqui redes sociais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aqui ó Instagram Instagram e Facebook Facebook Pra lá Júlio Porra Sempre me confundo Pra lá Facebook Se inscreve aí Tá? Vocês vão gostar pra caramba E vão ser notificados também Vou explicar o porquê Vamos tirar a transição Olha aqui no Instagram Eu sempre boto Acho que eu acho que a Ivone Não quis participar Fiz aqui na minha casa Ivone Simplesmente Não quis Cadê? Dá pra ir esse negócio aí Ó Olha lá Fiz churrasquinho, maluco Botei na live Fiz na minha garagem Olha lá Ah, moleque Fiz uma picanha Ficou o bicho Será que tem? Cadê? Meu telefone cantando Enfim Tá lá Tá? Agora vamos na Ray Vlogs Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ah, ela aqui Lindona Eu tava te catando Me inscrevi no seu canal E tudo Pra ver se você me via Cadê que eu achava a mulher? Falei, pronto Sumiu Nunca mais vejo Tá aqui Você Ainda botei Olha lá Estou procurando essa aluna Caso alguém conheça Por favor, entre em contato Pronto Me manda um WhatsApp Tá? Tá aqui passando aqui embaixo o número É só você olhar aí Olha lá 995673652 Entre em contato comigo Auseca Meleca Mimi Tá aqui Mimi Olha lá Mimi E tem outras coisas também Tá bom? Sempre que eu vou publicar alguma coisa Eu faço isso daqui Olha lá William Costa Obrigado, Lidão Seja bem-vindo Aqui, ó Aqui mais reprova no exame de TRAN As publicações que eu vou fazer No YouTube Eu sempre boto aqui também Beleza? Esse aqui é o Insta Deixa eu arrastar isso pra cá E eu vou ver se eu consigo abrir O meu WhatsApp aqui, cara Porque Eu não sei o porquê Calma aí What's up Web Vamos botar o povo do grupo Como de praxe Eu sempre boto mesmo Você fica quietinho Meu telefone Tá cantando Fazendo um monte de barulhinho aqui Que loucura É o povo mandando mensagem Vamos lá Você, você, você E Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Todo mundo sabe imitar o Silvio Santos, né, cara? Que coisa Olha, pelo menos todo mundo tenta Acha que sabe O Silvio Santos é uma figura Caraca Muito imitável O que foi, meu filho? Vai funcionar não Agora só falta você Foi Aqui Pronto Ou você Minimiza Isso aí WhatsApp, grupo Vamos lá Olha o povo mandando um monte de coisa pra mim aqui, ó Tô falando pra você Então, vamos lá no grupo Quem tá de olho aqui nesse grupo do WhatsApp aqui Ah Ah, eu ali Quem é na casa da Natália isso aqui? Quem é? Que legal, cara Tô na televisão, maluco Valera, tô passando televisão Isso parou, ó Tô passando na televisão do povo aqui Olha lá, Anderson fala não O Anderson tá falando aqui o quê? Vamos ver Voltei, pessoal Desculpa aí ter sumido, né Eu tava conversando aqui, cara Com o instrutor, né O meu instrutor aí Ele tava conversando comigo Sobre esse assunto Ele falou assim Pô, cara A gente Pegou teu nome Botou aqui Jogou teu nome Pra outubro Né Porém A gente não Tá dando certeza Que vai ser Marcado pra outubro, tá Dependendo aí Da situação Pode ser antes Pode ser depois Mas a princípio Você tá pra outubro Aí eu falei Não, tranquilo Coisa e tal Aí ele Ressaltou de novo Tu tá pra outubro A gente vai agendar Não temos tantas pessoas assim Alunos Na prática Que concluíram Mas A princípio Outubro Não cria expectativa Porque a gente pode acabar Não conseguindo Pra esse ano Mas até o ano que vem Você tá agendado Tô te falando Que o Detran Tá uma loucura Danada Tá uma confusão Danada Entendeu Olha aqui Michelle Michelle só faz covardia Ela bota uns troços Tão gostoso Que eu me guardo Só de olhar Porra Michelle Que isso Eu tô começando A fechar a boca Agora maluco É osso É osso Porra A gente que é pobre Só tem diversão É comer e dormir Porra Comer muito bom Aí ela bota os negócios Estou zimpada aí Violenta Está disponível No Detran Nesse momento Serviço está destinado Os motoristas NH Venceu antes do dia 19 Caramba Olha o povo falando comigo Olha o Zeca Zeca Meleca Isso aqui é coisa do Guilherme Olha lá Falei Guilherme é o rei da figurinha Hoje tem live do meu pai Puta merda Tem uma da Michelle aqui Porra Aquela da Michelle Caraca Ih Me removeram do grupo ali Demorou Cara Você demorou Passou uma listagem Lá do Serol Tu demorou a responder Calma aí Depois Quando acabar a live Eu falo com o Tiago Vou te mandar um Um alô aí Não trabalhamos com limite Que isso cara Povo bobo Esse aí é o nosso grupo do Whatsapp Se você quiser O link vai estar na descrição aqui Entra lá Bate um papo com a gente Vai ser super bem vindo Vai ser super Muito legal A galera discute sobre trânsito E outras coisas Mais também Muita coisa de comida também Vai virar um grupo de culinária Aquilo ali daqui a pouco Tá bom Gente bota o nome aí Quem quiser Que eu mande um abraço Mande um beijo Muito obrigado Tá Pela presença de todos vocês Espero que todos A Cici Pereira também Olha lá Cheguei agora Olha lá C Tá vendo Chega A Ivone só apareceu no final Olha lá Eu tô indo terminando Olha Eu estou terminando Eu estou terminando A jantinha do esposo Ai Ivone Que eu te pego pelo pé Tu vai ver Tu vai vir aqui em casa Vou te dar um miojo Pra você comer na nossa live Sacanagem Beijo Vone Não ia fazer isso contigo não Você é lindona Já é minha amigona Você Tá Beijo Vone Beijo Trata bem do maridão Tá Estrutores online Marcelo Obrigado pela presença Um abraço a vocês Gente bota o nome aí É durador do parto Mas eu tenho que partir Não tem conversa Tá Já tá na minha hora Minha live já tá grande pra caramba Já bati um papo bem maneiro com vocês E Cadê Vamos botar a música Desculpa Ficou alto Vamos escolher uma música aqui Quanto isso Vai botar o nome aí Que eu vou escolher uma música aqui Não Não Essa aqui Boa Ai que beleza Boa 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 Vamos lá Vou começar a mandar beijo pro povo aqui Segura então Vamos lá Vou começar de baixo pra cima Depois eu retorno pra cá Tá Mimi Muito obrigado Mimi Boa noite Tá Muito obrigado pela presença ilustre De todos vocês aqui na minha humilde live De verdade mesmo Subi um pouquinho mais o desktop Isso Assim Então vamos lá Daniele Batista Abraço Keila Mimi Ivone Nelson Duarte Natália Wellington Rocha Cláudio Santos Estrutores online Muito obrigado Tá me esperando aí Entrando em São Paulo Pra gente comer aquela pizza Meu brother Tamo junto Tá vendo Michele Como é que eu vou ficar Magre desse jeito Não tem como Todo mundo só me chama Pra comer maluco Pô mas é Ó cara Muito obrigado aí Pelo convite Quando eu for a São Paulo Vou passar aí Tá bem Maria Maria Viana Efran Moraes Cipereira Daniele Batista Muito obrigado Vamos continuar aqui Ray Vlogs Obrigado gente Por nada Leandona Ray Vlogs Me procura no whatsapp Pelo amor de cristo Mulher Porra Que isso Cipereira Luana Pereira Daniel Gostinho Lohan Amy Gonçalves Mimi Fitness Mimi Fitness Como é que pode A mulher bota Mimi Fitness Aí ela é magrinha Mas quer que pode Toda em guarda Lá no grupo Que isso Mimi Que isso Porra Isso é um crime Mulher Sacanagem mesmo Mimi Porra Eu fico com a água na boca Porra Sacanagem Sacanagem Agora parei pra pensar Aqui O troço É deprimente Mimi Porra Luana Pereira Darlan Carvalho Estouros online Luana Pereira Guilherme Chaves Welton Tangiro Moleque Muito obrigado Cara Tangiro Carrinho Vruvrum Muito bom Muito bom Carrinho Vruvrum Luana Pereira Natália Cristina Natália Daniel Fernandes O instrutor paciente Outra dica pra se inscrever Estrutores online E aqui ó Daniel Fernandes Os dois são top Da Argalax Você vai lá Se inscreve no canal deles Tenho certeza Que vocês não vão se arrepender São meus amigos Meus amigos Vai lá cara Olha só Eu não vejo Nenhum Outro instrutor Que tem canal no Youtube Eu vejo como concorrente São meus amigos Meus amigos Eu peço pra que as pessoas se inscrevam Porque eu gosto muito deles E gostaria de compartilhar O conhecimento deles com vocês Entendeu Porque de repente O que eu tô passando Você pode não entender De uma forma Mas entende de outra Então pra completar O teu ensinamento Vai lá Segue o canal deles Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tá bom? Célia Regina Brun Silveira Também Keila Maria Muito obrigado Ivone Maria Silva Dos Santos Linduana Ivone 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 Te prepara Mulher Te prepara Nelson Duarte Eloísa Maria Rosângela Jesus Ray Black Guilherme Costa Rei da figurinha Muito obrigado Guilhermão Tamo junto Tá aqui no coração Guilhermão Guilhermão vai gravar comigo também Só vai ter que esperar um pouquinho E o mosquito voltou aqui na minha frente Sai daí bicho Porra George Muito obrigado Ahn Deixa eu ver aqui Ray Vlog George Ray Ray Vlog Socorro Relato garoto Igris Yuri Souza Muito obrigado Cristina Jéssica Jéssica Oliveira Daniel Oliveira Daniel Agostinho Carlos Henrique Iene Igris Pronto XX É melhor Wellington César Nelson Duarte O rei Nosso campeão lá Do doutorvolante.com Caraca Lá tem uma brincadeira Partido de semana Partido do mês que vem Vai ganhar uma camisa Quem conseguir Acertar A pontuação Aliás Quem conseguir se manter no topo Durante todo o período do mês Vai automaticamente Ganhar uma camisa Tá bom A partir do mês que vem Eu devo estar fazendo isso Nelson Duarte Jackson Brega Jackson Brega Light Moleque Gostei Gostei Jackson Brega Light Gostei Gostei Muito bom Muito bom Vou me inscrever no seu canal Tá Vou lá dar uma olhadinha Nelson Duarte Muito obrigado Jéssica Oliveira Valeu Que a linha Joaquina Bita Tudo bem Um beijo pra você Muito obrigado Pedro Oliveira Luana Pereira Gente Só não lê o comentário de vocês A pergunta de vocês Bota no comentário aqui embaixo Me diz qual é a sua dificuldade Comenta nessa live Júlio Minha dificuldade é essa 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 Eu preciso de saber O que passa na cabeça de vocês Pra poder estar tomando uma atitude Pra tentar melhorar isso daí Pra tentar ajudar vocês Tá bom Muito obrigado pela presença de todos Darlan Carvalho Darlan Carvalho Jaquina Dita Nelson Duarte Jackson Brega Light Moleque Adorei o teu nick Porra Sou teu fã Jackson Adoro nome assim Sabe Excêntrico Eu gosto Eu gosto Ray Vlogs Muito obrigado Juliana Pereira Valeu Lindona Muito obrigado também Carlos Henrique Moleque Tu é brabo Ana Doce e salgado Olha o que eu tô falando Porra Doce e salgado Olha Uma hora dessa Daqui a pouco o Valério vai falar Julio vai lá e marixão com pão batata Meu Deus do céu Alessandra Maia Pega ele Valério Que isso mulher Para com isso hein Gente muito obrigado Vamos descer o nome de todo mundo aqui Olha lá Mário Jorge O amigo do Zeca mijão O Zeca vai pro quintal Tá Começou a vacilar aqui dentro Mijando tudo de novo Tomou um tapa na bunda Falei agora vai ficar lá fora Botou a tornozeleira Tá M Olha lá M Gonçalves 02 Manda um abraço Portugal M M Gonçalves Um abraço pra você lindão Pessoal de Portugal Terra da minha amiga De vários amigos Vários alunos aqui Tá Da Amandinha especial Quase quando eu fui a Portugal Recentemente Antes dessa peste aparecer Fiquei frustrado cara Não consegui encontrar com a Amanda Maluco Porra Sacanagem Rosemary beijo pra você E pra dona E pra dona nisso Tá bem Fiquem com Deus Quem não likeou Like o bicho Bota esse dedo azul aí maluco Porra Acaso O like é importante pra gente Porque faz com que o nosso canal Seja impulsionado Alcance outras pessoas E você que tá gostando do conteúdo do canal Vai ser bom Também Pra outras pessoas De repente a sua dúvida É a dúvida de outro Entendeu? Ah não Eu não vou likear não Porque vai gastar a ponta da minha unha Conversa fiada maluco Pô Se gastar eu pago pra fazer a unha Pronto Vou botar na conta da Ivone A Ivone vai pagar a manicure Vou botar a manicure A Ivone vai pagar o salário da manicure Pra poder fazer a unha do povo Que gastar dando like Pronto Não é não Ivone Vai lá Bola de resmédio Vem pro grupo Beijo Fiquem com Deus Você e a Alessandra A Ivone e a Alessandra Que vão pagar a manicure Querem saber Tá bom? Vai lá Quero uma aprovação com o Matias Ah Chegou Um abraço Fiquem com Deus Deixar aquele momento pra vocês Reflexão Reflexão Não use drogas Beleza? Não use drogas De jeito nenhum Isso é uma merda Vai atrapalhar a sua vida Vai atrapalhar a vida da tua família Não vai fazer bem pra ninguém Sai fora dessa parada Não use drogas Respeite sempre os mais velhos Ame os animais Se for dirigir não beba Mas se for tomar uma cerveja Fala comigo Vai ser um prazer Incomensurável A gente se encontrar De repente Num parque Madureira da Vida Tomar Compartilhar Uma garrafa de cerveja Comer uma batata frita Bater um papo Cantar no microfone Vai ser muito legal Eu quando subo no palco Todo mundo corre É mó barato É bom que a gente fica com bar Só pra gente Mas não pode dirigir não Tá? Se a gente for tomar uma cerveja Todo mundo de Uber Pronto O que foi Ivone? Tomar jeito o que? Vai sim Você e Alessandra Vai pagar a unha do povo O povo que gastar ali Fazendo Deixando um like Adoro vocês gente Muito obrigado Muito obrigado De coração Tá? Vou soltar aqui A nossa Nosso encerramento Mais uma vez Não se esqueça Um forte abraço pra todos Qualquer parada pode contar comigo aqui Vocês tem um amigo Tá bom? Além de um instrutor Eu adoro fazer a live Me divirto pra cacete Já passou a aula da live Já passou pra caramba Deve tá com uma hora e porrada já Tá bem? Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.